Salve, salve, patriotas. Amigos, informação gravíssima. O deputado federal-general Girão acusou o ministro Flávio Dino, exatamente, ministro Flávio Dino, de tê-lo agredido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Girão disse que estava no aeroporto esperando por sua esposa, quando viu o deputado Altineu Cortes e o cumprimentou. E, nesse momento, teria visto também o Flávio Dino e fez um gesto de negação com a cabeça. O ministro foi até ele e perguntou se o deputado estaria falando com ele, no que o deputado disse que desaprovava o trabalho dele como ministro. E o ministro bateu duas vezes no seu peito e disse para ele se cuidar e foi embora chamando ele de moleque. E o deputado teria ido até a delegacia e registrado o boletim de ocorrência contra o ministro Flávio Dino. É uma denúncia muito grave. O deputado alega que teria sido agredido duas vezes pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, no aeroporto. E o problema é que, segundo eles, parece que na área que eles estavam não há câmeras de segurança, né? Então, seria a palavra de um contra o outro. Tem as testemunhas, né? Talvez não só por parte do lado do ministro Flávio Dino, que ele, segundo o deputado, estava acompanhado dos seus seguranças, mas também tem o pessoal que estava com o deputado, né? E acrediteu que deveria ter outras pessoas no aeroporto. Então, apesar de não ter as câmeras de segurança, talvez mais alguém possa testemunhar, né? Possa confirmar ou não essa agressão. Até mesmo funcionários do aeroporto, né? De repente alguém tenha feito alguma gravação. Vamos aguardar. É complicado, é muito séria essa denúncia, né? Um ministro da Justiça agredir um deputado federal. Não importa se o ministro está ou não satisfeito com a atuação do parlamentar, né? Com o discurso que ele tem feito lá na Câmara. Não interessa. A agressão sempre é reprovada de qualquer lado. Vamos aguardar para ver como será resolvido isso, como realmente vai ser, vai seguir essas investigações e ver realmente o que aconteceu. Mas o que temos aí é isso. O deputado general Girão acusa, denunciou, abriu até um boletim de ocorrência contra o ministro Flávio Dino por agressão. Se realmente ficar comprovado que o ministro agrediu o general Girão, o deputado federal, ele não tem condições nenhuma de permanecer no ministério, e muito menos de ser indicado para uma vaga do STF, como parece que está pretendendo o Lula. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai dar nessas investigações para realmente ver o que vai acontecer a partir daí. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo a notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.